Hoje viemos conhecer a Via Fashion, especializada em moda praia, fitness plus size. Esta loja, localizada na Galeria do Bingo, na Avenida da Liberdade, em Braga, apresenta opções que prometem agradar todos os gostos. Vamos conhecer? A loja surgiu pelas meninas quererem biquíni brasileiro, desejarem biquíni brasileiro. E depois surgiu o interesse dos tamanhos maiores, os tamanhos plus size. Além dos biquíni, temos os fatos de treino, que também temos do S ao XL, também que tem uma lycra diversificada, é de alta tecnologia, tem proteção UV, que é a proteção 50+, proteção solar, tanto nos biquínis quanto nos fatos de treino. A diferença dos biquínis aqui da Via Fashion, esses biquínis vêm direto de Santa Catarina, lá no sul do Brasil, é onde concentra as praias mais lindas do Brasil, né? Então os biquínis são bem diversificados, os modelos são bem diversificados. Para o futuro, pretendemos investir mais nos tamanhos plus size, nos tamanhos maiores. Também os itens de esporto, tem tanto para o esporto yoga, pilates, treino diversificados, mais itens para essa área de esporto.